Ah não, não é possível, velho. O que? Você entrou atrás do carro, certo? Você tava lá na frente. Aí eu falei, vamos no meio do mato que é melhor. Aí você sentou no banco de trás. Nossa, velho. Era melhor lá no meio do mato. Tem um monte de gente aqui, dá pra ver que a gente tá aqui. Não dá? Então dá pra ver que a gente tá aqui, velho. É complicado. Os caras tão vindo aí, velho. O que você acha? Tem gente vindo ali, ó. E tá vindo pra mim. Olha lá. Tá vendo? Vai dar ruim isso aí, tô falando, velho. Vai dar ruim isso aí. Depois fala que não dá ruim. Depois você fala que não dá ruim. Olha lá o chinelo dela. Onde você vai levar a manga? Por quê? Você vai de chinelo? Mas por que você vai de chinelo? Isso aqui é mato, né? Por quê? Você me traz no mato e pegou os meus carros. Vai fazer um negocinho diferente? Não sei o que você quer. O cara parou de moto ali, velho. Vai dar ruim isso aí. Tá falando já, velho. Parei o carro aqui pra ela pegar umas mangas ali. Você acha que pode? Só pegar a manga no mato. Vai pegar a manga no mato? Caraca, vou lá, mano. Ela falou que vai pegar as mangas ali no momento. Olha, no meio do mato ela foi. Ixi, mano. O que ela tem aqui no meio do mato? Pode deixar o carro ali surto, mano. O carro tá parado ali, mano. Sozinho. Olha. Olha. Olha o tamanho. E o carro parado lá sozinho? Não sei. Vai pegar essa manga aí? Ponteira. Olha o tamanho da manga, velho. É um mangolão, ó. Olha o tamanho da manga. Você é louco, hein? Já vou... Já vou falar pra você que o shape tá top, né? Não, não sai. Eu tô gorda. Então vem aqui. Eu não. O meu não. Bora. Sobe aí que eu vou levar você no carro. Então vai. Nossa. Parei pra você que eu consegui. Nossa, velho. Olha a aventura que nem tá entrando aqui. Ai, meu soco. Que monte de gente vendo. E agora? Por quê? Ela quer no carro, não quer no mato. Quer no carro, velho. Já que ela quer no carro, eu vou no carro, né? Fazer o quê? Vai embora? Isso tem gente. Aqui é mato, mas tem gente. Aqui é mato, mas tem gente. Vai sair aqui mesmo? Não sei. A pegada é bruta, velho. Vou até parar o negócio aqui pra ver se eu consigo parar. Vamos ver. Nossa Senhora. Sei não. Acho que vai sair isso aqui. Tá suave por enquanto. Mas eu acho que vai sair. Vai cair. Sim? Não sei o que tinha. Vou falar um negócio. O quê? Não, isso aí é só lá em casa. Não! Aqui não dá. Como se eu falar? Aqui trai o carro, você quer? Pronto. Levar o selo atrás. Aí o bagulho vai ficar, ó. Entendeu? Vai sortar o caneco. Não vai? Eu? Eu? Não. É, o bagulho vai ficar louco do seu lado. Aí fica aí. Você vai ajudar o caneco? Fica achando que eu sou mole. Né? Eu sei. Já. Que não é. Hum? Onde você vai assim? Eu sei já. Que não é. Eita lasqueira, hein, mano. Aqui o bagulho vai ficar louco do meu lado aqui. Mas a galera não quer deixar o like? Então nem vou compartilhar o vídeo.